Olá gente e amiga, aqui se liga no Esporte Local. Estamos aqui no Cerejão, hoje tem rodada dupla do Campeonato Master. O Barreiro vai enfrentar o 15 no segundo jogo. E no primeiro jogo, o Avante enfrenta a LDU. Sandro Arimar, moleza acabou no campeonato. Quem perder, vai pra casa, quem ganhar, vai em busca do título. É só jogo duro? Só jogo duro, agora não tem mais moleza. Quem perder, tá eliminado da competição e quem segue em busca do título. Então vamos torcer por muitos gols? Com certeza, hoje não tem moleza não. Hoje os jogadores vão atrás de gols. Vamos falar que os meninos da LDU estão ali na pré-eleção, batendo papo, é o momento de oração. A LDU tá com o elenco completo, moçada do Avante tá chegando aí aos poucos. Sim, sim, a gente tá concentrado, vem concentrado durante a semana. Sabe que não é um jogo fácil, é um jogo de mata-mata. É um campeonato à parte, é uma partida diferente, onde qualquer um pode sair com a vitória. Aqui não tem espaço pra erro, não tem espaço pra depois. Ou você faz, ou você leva. E levar um gol numa partida de mata-mata é muito complicado retirar. Então a gente espera sair com a vitória hoje e boa sorte pros atletas da equipe adversária. Cabral, é jogo difícil, pai. Não tem jogo fácil, não. Passou dessa fase já, mata-mata é jogo duro. É jogo de seis pontos. Passou, ou passa, ou fica. Hoje veio um elenco reduzido, dependendo, eu creio, do horário, previsto que aconteceram aí. Mas a gente tem um elenco qualificado hoje aí pra, se Deus quiser, a gente buscar um bom resultado hoje aí. Nosso objetivo é esse, é voltar pra vitória. Porque hoje só passa um e em nome de Jesus quer passar a LDU. A LDU, o mais perigoso é o ataque deles. Eles são muito bons de bola. É como a gente orientou os nossos zagueiros, a gente tem que ter bastante atenção. Porque qualquer vacilo ali, a gente sabe que é um grande setor avante, principalmente de cabeça. É um natador nato. É trabalhar sério e botar pra ganhar o jogo. Bate pra cima e não dá moleza, né? E peça semifinal. É verdade. Quase todo completo. Tu não vê a galera porque tem uns bichados, tu sabe. O cara treina, joga em um jogo. Quando já vem em outro, já tá bichado. Outro já tá desmantelado. Mas assim a gente vai avante de novo. É e avante? E avante. Rapaz, eu nem sei, cara. Não sei nem se eu posso jogar. Eu vim aqui pra dar uma força pro nosso time aqui, mas... Tô na expectativa aqui. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Outro já tá desmantelado. Outro já tá desmantelado.